Música Ao todo são 12 músicas especialmente selecionadas para a Via Sacra 2013. A aposta em um espetáculo mais musical é resultado de uma pesquisa realizada com a plateia no ano anterior. Quando a gente faz a Via Sacra, a gente deixa uns olheiros que dão observar algumas cenas que a gente acha legal para a plateia ter, né? Essa volta do que eles gostam, do que emociona, a gente percebeu que as duas músicas que a gente pôs antes com a Verônica, no espetáculo de 2012, mexia muito com as pessoas. Foi uma junção do que a gente queria fazer e do que o público respondia positivamente. Outra novidade é um lago artificial que será instalado no Parque Cidade, onde a apresentação acontece. Como fosse uma piscina, foi feita uma abertura, aí vai encher de água e os demônios são pessoas que nadam, aí eles mergulham e saem, falam com Jesus. Acho que a cena dos demônios, as pessoas vão lá para ver Jesus e os demônios, sabe? Porque eles gostam muito da novidade. Então a gente tem esse compromisso com a plateia de trazer eles de uma realidade diferente. Em 2013, o tempo da Via Sacra foi reduzido de quase 3 horas para 1 hora e 40 minutos. A mudança tem a ver com o tempo menor de ensaio. Os atores estão se preparando há apenas um mês. Tive ensaios de domingos com 8 horas consecutivas. O elenco teve semana passada um corridão que foi todos os dias da semana tendo ensaio de 2, 3, até 4 horas seguidas. Então está bem corrido, mas está dando tudo certo dentro do esperado. O Matheus interpreta Jesus pela terceira vez, mas esse ano até ele percebeu que o personagem principal traz características diferentes que devem tocar o público. Teve cenas que mostram mais a humanidade de Jesus. Ele com medo, ele carinhoso com a mãe dele. Cenas que mostram mais como a gente às vezes quer ver Jesus, quer ver ele próximo da gente. E é justamente emocionar a plateia o principal objetivo de recontar a história milenar da crucificação e ressurreição de Cristo. Um espetáculo que explora a paixão não só da fé, como também a dos artistas que aceitam reviver os passos do Filho de Deus. Além de emocionar as pessoas, emociona a gente também. A gente que está fazendo, não só quem está cantando, quem está do lado, sentindo aquela energia da música. Nossa, fica lindo e emociona bastante. A gente que está fazendo, não só quem está cantando, 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 quem está cant E assim ficou pronto.